Hello guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme The Hobbit and Unexpected Journey, no Brasil conhecido como o Hobbit e uma jornada inesperada. Então, vem comigo! Nesta cena, o personagem Gandalf está tentando convencer Bilbo Bolseiro para participar de uma jornada que aparentemente seria muito perigosa. Gandalf convida Bilbo para participar de uma jornada que basicamente mudaria toda a sua vida. Então, para nós entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! Agora vamos assistir essa mesma cena, porém com legendas, em inglês, vamos lá! Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. That's what I thought. Sorry, Gandalf, I can't sign this. You've got the wrong Hobbit. Agora vamos analisar detalhe por detalhe. Can you promise that I will come back? Can you promise that I will come back? Bom, essa primeira pergunta feita por Bilbo se inicia com o termo can, indicando pode, poder, né? É uma pergunta que ele faz para o Gandalf. Can you promise significa você pode prometer? Você pode me prometer? E aí é interessante, porque nós temos esse termo aqui, que eu até deixei grifado. That, nessa frase, representa o termo que, que nós usamos no português para ligar uma frase com a outra. Por exemplo, aqui ele está dizendo, você pode prometer que, então, that, nessa frase, dentro desse contexto, significa o termo que. Para unificar essa pergunta, essa estrutura de pergunta, juntamente com a frase posterior. Então, I will come back é uma frase no futuro. E como vocês podem perceber, o que define o futuro dentro dessa frase de baixo, é o fato de termos aqui o will. Então, temos um phrasal verb, um verbo formado por duas palavras. Come back. Significa voltar, retornar. Então, I will come back, conjugado no futuro, ficaria eu retornarei, eu voltarei. Então, você pode prometer que eu vou voltar? É basicamente isso que o Bilbo está perguntando para o Gandalf. Então, can you promise that I will come back? Você pode prometer que eu vou voltar? Vamos compreender a pronúncia, então. Aqui em cima eu escrevo a frase em inglês, e aqui embaixo eu coloco uma transcrição à portuguesada. Vocês sabem. Para tentar chegar o mais próximo possível de como que o personagem pronunciou essa frase. Ele disse mais ou menos assim. Can you promise that I will come back? Primeira coisa para nós analisarmos aqui é que that, obviamente, tem um th. E nós sabemos que o som do th não é comum, principalmente para nós que falamos a língua portuguesa. Eu represento o som do th aqui embaixo com o th mesmo, porque o th na língua portuguesa não é um som de v, não é um som de f, não é um som de t, e muito menos de d. É um som diferenciado. That. That. Então, can you promise that? Esse that. Aqui vocês podem perceber que ele não fala that I will come back. Ele literalmente junta that com I. Então, fica that I, that I. Outra junção interessante é quando ele fala can you. Ele fala can you, can you. É muito comum no inglês quando uma palavra termina com um consoante e a próxima se inicia com um som de vogal. Então, fica can you, can you. Existe essa conexão. Então, can you promise, vai aumentando aí a escadinha. Can you, can you promise, can you promise that I, can you promise that I will, can you promise that I will come back? Repete comigo aí. Can you promise that I will come back? 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 Bom, primeira coisa para nós analisarmos aqui é que ele cita uma condição, certo? Então, no, and if you do, então significa não, and significa e, if you do, ao pé da letra, significa se você, aqui o verbo do, o verbo fazer, então, e se você fizer, literalmente, gente, nós não podemos traduzir ao pé da letra. Agora, esse do está se referindo ao fato dele sair, dele retornar, então, ele pode muito bem estar se referindo ao fato dele voltar, então, and if you do, e se você voltar, poderia ser, and if you come back, e se você retornar, ou seja, esse, e se você fizer, não é legal traduzirmos assim ao pé da letra, tá? Eu vou adaptar aqui para não, e se você fizer isso, e se fizer isso, pode estar se referindo ao fato dele sair, ao fato dele voltar, ao fato dele retornar novamente para sua casa, então, podemos traduzir aqui para não. E se você fizer isso, retornar, you will not be, mais uma vez, é uma frase no futuro, lembrando que will causa uma ideia de um futuro incerto, interessante, porque aqui ele é citado junto com not, ou seja, é um futuro na forma negativa, só que não para por aí, porque nós vemos aqui o termo be, indicando o futuro do verbo to be, na forma negativa, nós sabemos que verbo to be significa ser ou estar, então, obviamente, no futuro é serei, estarei, você será, você estará, e assim por diante, né? Então, nessa frase, quando ele diz, you will not be, significa você não será ou não estará, nesse caso, obviamente, é no sentido de você não será, então, por que que é você não será? Por causa do restante da frase, né? The same, o mesmo, então, nós podemos até adaptar aqui para você não será mais o mesmo, para dar um peso melhor, né, na frase, então, olha, não, e se você fizer isso, você não será mais o mesmo, percebam que em inglês, a palavra mais não é mencionada, mas nós fazemos aqui uma leve adaptação para ficar melhor no sentido na língua portuguesa, então, não, e se você fizer isso, no, and if you do, you will not be the same, você não será mais o mesmo, uma coisa interessante aqui, é que esse termo will not, ele poderia ser contraído, poderia, uma possibilidade, ele poderia ser contraído para won't, you won't be the same, é a mesma coisa que you will not, be the same, portanto, fica aí a opção, caso você queira utilizar uma frase no futuro do verbo to be na forma negativa, você pode abreviar will not para won't, então, vamos para a pronúncia, né, gente, vamos lá, prestem atenção, and if you do, and if you do, you will not be the same, repitam comigo aí, no, and if you do, you will not be the same, no, and if you do, you will not be the same, no, and if you do, you will not be the same, no, and if you do, you will not be the same, that's what I thought, sorry Gandalf, I can't sign this, that's what I thought, sorry Gandalf, I can't sign this, quando o personagem Bilbo cita that's what, ao pé da letra, aqui nessa frase, significa isso é o que, aqui nessa frase, that, não tem o mesmo significado daquele outro that que nós acabamos de analisar, aqui, that's what, significa isso é o que, literalmente, I thought, significa eu pensei, lembrando que thought é o passado irregular do verbo think, pensar, achar, quando você quer falar assim, ah, eu acho, você quer expor sua opinião, I think, então, o que o Bilbo está dizendo aqui, that's what, isso é o que, eu pensei, portanto, se nós traduzirmos essa frase, ao pé da letra, vai ficar, isso é o que eu pensei, bom, nós podemos dar uma contraída, né, podemos deixar para foi o que eu pensei, é até um jeito que a gente fala aqui no português, né, e aí, partindo para a linha de baixo, ele diz, sorry, esse sorry poderia ser, eu sinto muito, ou me desculpe, então vamos adaptar para me desculpe, e aí, ele cita o nome do personagem, né, o velho mago que ele está se comunicando, Gandalf, então, nós não traduzimos nomes, né, gente, Gandalf, e aí, ele cita, I can't, nós vimos lá no início, a primeira palavra que nós analisamos aqui, can, poder, pode, né, é interessante porque can tem vários sentidos no inglês, você pode utilizar o can no sentido de permissão, no sentido de possibilidade, ou no sentido de habilidade, nesse caso aqui, nós estamos vendo uma forma contraída de can, not, você poderia dizer assim, ao invés de dizer can't, você pode dizer can, not, então, quando ele diz I can't sign, ele está dizendo assim, ó, eu não posso assinar, this, isto, gente, aqui nessa cena, dentro desse contexto, ele está se referindo a um contrato, que ele teria que assinar para participar dessa jornada, junto com Gandalf, e mais um monte de anões, então, quando ele fala I can't sign this, ele está dizendo, eu não posso assinar isso, portanto, esse trecho todo, that's what I thought, sorry Gandalf, I can't sign this, significa, foi o que eu pensei, me desculpe Gandalf, eu não posso assinar isto, vamos então, para a pronúncia, repitam comigo aí, ó, that's what I thought, that's what I thought, sorry Gandalf, sorry Gandalf, I can't sign this, uma coisa interessante, é que os personagens, eles dão uma leve puxada para o britânico, por exemplo, no inglês americano, é muito comum você ouvir essa palavra ser pronunciada can't, mas ele pronunciou can't, can't, sotaque britânico, até mesmo porque o ator que interpreta Bilbo é britânico, e eu coloquei na transcrição a portuguesada can't, então, I can't sign this, é o formato britânico de se dizer isso, tá, então, repitam comigo aí, that's what I though, sorry Gandalf, I can't sign this, that's what I thought, sorry Gandalf, I can't sign this... överst鍵, pervares mal,ергyll ov!! Bom, é interessante que ele cita isso aqui, you've got, para começar essa estrutura, you've got, abreviado de you have got, é uma estrutura muito comum dentro do inglês britânico, tá? Aqui, gente, simplesmente significa você escolheu, você conseguiu. Aqui nós precisamos entender que não dá para traduzir ao pé da letra, tá? Até mesmo porque got, o passado do verbo get, tem várias traduções, vários significados, como obter, alcançar, atingir, conseguir, chegar. Quer dizer, quando ele diz you have got, abreviado, you've got, então você obteve, você conseguiu, você escolheu. Nesse caso aqui é o sentido do escolher, tá? Portanto, quando ele diz you've got, simplesmente ele está querendo dizer você escolheu. E então ele diz the wrong hobbit. Significa o hobbit errado. Bom, então, wrong significa errado. E o termo hobbit se refere à raça a qual o bilbo pertence. Então, quando ele diz you've got the wrong hobbit, você escolheu o hobbit errado. Vamos então para a pronúncia. Vamos lá. You've got the wrong hobbit. Olha só como é que fica tudo contraído. You've got the wrong hobbit. You've got the wrong hobbit. Levando em consideração que esse G, ele literalmente quase não aparece. Portanto, nós podemos dizer que a transcrição do wrong, o G, literalmente é quase sutil. Não aparece, tá? Então, you've got the wrong hobbit. 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 Agora você vai assistir comigo a essa cena completa sem legenda alguma. Perceba-se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte essa aula quantas vezes forem necessárias. Bora lá. E se você gostou dessa aula, Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo, Pois lá eu estou aceitando todas as sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Me siga lá para receber dicas de inglês todos os dias no Instagram. E também para participar do meu grupo de estudos lá no Telegram. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui. E de comentar logo abaixo o que você achou dessa aula. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma. Olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha. E você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso. Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo. Com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo o tempo, tem uma porcentagem. Aqui no canto direito da página. Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador, quanto pelo celular. Através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada. E cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix. A forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal. Via Pix, boleto ou cartão. E poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos. No WhatsApp e no Telegram. Exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês. Tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento. Eu quero fazer você falar inglês. Dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo. E eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto